Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A partir do dia 16 de maio, policiais militares de 10 batalhões operacionais da capital do estado do Rio vão utilizar câmeras corporais em seus uniformes, para dar escala ao uso dessa tecnologia em todo o território estadual. A disseminação da nova tecnologia, iniciada agora em todo o estado, foi possível graças à primeira fase de testes realizada por agentes durante os festejos do Réveillon. Policiais que atuam na Operação Lei Seca, sob a coordenação da Secretaria de Governo, também estarão usando equipamento. No âmbito da Secretaria de Estado de Polícia Militar, todas as unidades operacionais convencionais do estado estarão utilizando 8 mil câmeras portáteis até o fim do primeiro semestre deste ano. A Secretaria já definiu cronograma de implantação. Até a segunda quinzena de maio, as câmeras estarão sendo utilizadas por policiais da capital. Até o fim do mês, o novo equipamento estará acoplado aos uniformes de policiais militares lotados nos batalhões que atuam na região serrana do estado, incluindo o 11º Batalhão de Nova Friburgo. O governador do Rio, Cláudio Castro, comentou sobre o assunto. Abre aspas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site.